Olá, meus amores. Salve, salve, salve. Cheguei tarde, mas cheguei. Agora tô arrumando aqui a minha mesa pra vocês, né? Sejam todos bem-vindos ao Adoradores do Tarô, Maria Navalha, Maria Rosa. Gratidão por todos vocês estarem aqui comigo. Sejam todos, todos bem-vindos. Muito prazer. Meu nome é Regiane. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso cantinho de axé, no nosso cantinho da espiritualidade, nosso cantinho que a espiritualidade fala, né? Vamos lá, meus amores. Já vão escolher os montinhos de vocês, dia do rival e da rival, tá? Sexta-feira do rival e da rival. Olha o que eu trouxe pra vocês aqui, tá? Eu vou... Dá uma olhada. São as pedras ciganas, tá? As runas ciganas. Eu vou estudar essa de relacionamento. Eu vou estudar e já vou trazer pra vocês, tá? Essa aqui é a lua, né? O segredo, as emoções, né? Esse daqui é o olho, o olho gordo, a inveja. O sol, espiritualidade, iluminação, né? Esse daqui, meus amores, é os pássaros, né? Eles chamam como os pássaros. Mas, também não sei o que que é. Eu vou... Estou falando que eu vou estudar ainda, tá? Aqui são as ondas do mar. Olha. Tá? Sentimentos, né? Esse espaço eu vou até deixar de lado aqui. Ó, esse aqui é o raio, é a transformação. Essa daqui, meus amores, é a briga, tá? É as flechas. Esse daqui é a colheita. E essa daqui, esse daqui é a estrela. Também é espiritualidade, né? Agora, só esses pássaros que eu fiquei aqui, acho que é os pensamentos, tá, meus amores? Que pássaros me traz pensamentos. E essa aqui é a runa dos pássaros, né? Mas eu vou estudar direitinho, tá? Só tô apresentando aqui pra vocês que nós vamos jogar com elas também, tá? Então, eu vou deixar elas aqui no cantinho, pra elas irem pegando a energia da mesa, né? Deixar elas aí, do lado da navalha. Porque a gente sabe que quem responde tudo aqui é navalha, né? Só trago as coisas aqui pra vocês. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Axé! Sexta-feira do Rival e da Rival. Vamos saber o que tá acontecendo lá na casa do Rival e da Rival. Primeiro montinho aqui com o diamante verde cigano Vladimir. E o diamante vermelho com a cigana Sodalita. Escolho os montinhos de vocês. Vocês podem assistir os dois montinhos, tá? Que possa ser um complemento do outro. Meus amores, é uma leitura atemporal, intuitiva e coletiva. Possa não ressoar com você neste momento. Que não ressoar, solta pro universo. Caso você queira uma consulta somente com a sua energia, ainda continua uma pergunta a 15 reais, tá? E no final do mês eu vou fazer um trabalho de Maria Navalha pra abertura de caminhos, tá? Na força da malandragem. A abertura no amor, no espiritual, na prosperidade, tá? E no... Na saúde, tá meus amores? Me chama no WhatsApp que eu explico direitinho pra vocês, tá? Vamos lá? Gratidão, gratidão. Me sigam no Instagram, arroba adoradores ponto tarot. Gente, eu ia trazer os signos hoje, mas não deu tempo, tá meus amores? Eu saí, eu cheguei agora, já venho correndo pra cá, né? Olha, é difícil, né? A gente querer trabalhar fora, a gente querer trabalhar lendo as cartas, trabalhar com o canal, ser dona de casa. Ainda bem que eu não tenho marido nem namorado pra me encher meu saco, né? Eu tô naquele lema, dormir solteira e acordar sem chifre, tá? Eu tô nesse lema agora, tá bom, meus amores? Então eu não tenho ninguém pra me encher meu saco. Então se eu quiser arrumar a casa de madrugada, eu pego e arrumo. Eita! Mas não tenho coragem não, tá? Eita, com esse frio ainda, eu durmo. Por isso que eu demoro às vezes pra trazer as consultas pra vocês, porque é difícil, viu? Eita, Jesus! A Regine tem aqui que se virar em mil, trezentos, quatrocentos, quinhentos. Vamos lá! Gratidão, 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 axé! Eita, eita, eita! Gratidão! Traga o rival e a rival pra cá, fale o nome dele, fale o nome dela e vamos trabalhar a lei da atração. Vamos lá! Gratidão, 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 axé! Eita, eita, eita! Fale o nome dele, fale o nome dela e vamos trabalhar a lei da atração. Trago o ser a ser de cruz de vocês também pra cá. Gratidão! Eita, sexta-feira, se já sexta-feira tá assim, a semana já não vem vindo muito legal, imagine amanhã e domingo, final de semana deles. Tá? Porque o que eu sinto aqui? Eu sinto aqui que a Ratazana, Piolento e o Zé Bostinha tá muito mal. Olha, brigo tá num sofrimento, tá? Tá num desequilíbrio. Meus amores, o ser a ser de cruz aqui não está junto. Se eles estão juntos, ele tá indo embora, porque eles estão brigados, tá? Mas o que eu sinto, a energia que eu sinto mesmo aqui, é que eles brigaram e essa pessoa já caiu fora, tá? Porque, olha aqui, ó, essa pessoa em segredo querendo saber do ser de cruz. Aqui é a casa, tá? Não tá aparecendo direitinho, mas acho que aqui tá aparecendo. Deixa eu tentar desligar essa luz aqui. Ai, que essa luz me atrapalha. Olha, a casa. A casa e a lua, tá? E o navio. Essa pessoa aqui, olha, a Ratazana, Piolento e o Zé Bostinha hoje, numa indisposição terrível, tá? Em segredo, ela vai querer ir atrás do ser a ser de cruz. Porque pra mim aqui, me traz uma energia que eles não estão juntos. Se o ser de cruz está com você, ela está indo atrás do ser a ser de cruz aí na casa de vocês. Se não tiver, meus amores, sentem e assistem de camarote aqui, tá? Porque aqui a gente tem que assistir as coisas de camarote, comendo uma pipoca. Aqui, olha. Porque aqui eu sei que ela vai atrás pra brigar com o ser a ser de cruz de vocês, hein? Olha lá. É briga o chicote. O chicote é briga. Tiro, porrada e bomba. Num sofrimento ainda? Agora que ela vai na porrada mesmo. Sabe quando a... Tô até imaginando aqui. A raposa, a Ratazana, a Piolento e o Zé Bostinha aqui. Já senti? Naquela posição assim, de uma voadora. É, essa daqui é a Ratazana, a Piolento e o Zé Bostinha na voadora. Vai querer dar uma voadora no ser a ser de cruz de vocês, porque tá com uma bronca daquelas, tá? O fogo nas ventas aqui. Agora, se eles estão juntos, pode se preparar que amanhã tá todo mundo na delegacia. Tá chamando o advogado pra tirar todo mundo da delegacia. Só um minutinho, meus amores, que uma carta caiu. Vamos lá? Pode esperar que amanhã tenha delegado, advogado na delegacia. Gratidão, Axé. O forasteiro. Olha aqui, ó. Acabei de falar, né? Se estão juntos, olha lá. Preso. As projeções. E o sonho. Essa Ratazana Piolento, muito brava com ele, tá? Com ela. Por quê? Porque é como se ele tivesse prendido ela nas próprias ilusões dele. Iludiu. Foi como um sonho. A estrela. Olha aqui, espiritualidade. É como se o ser a ser de cruz iludisse ela, né? E agora ela vem do quem realmente é. Eita, lelé. E vai atrás, tá? Olha o navio aqui. Não desequilíbrio, tá, meus amores? Olha que o ser de cruz aqui. Se não tiver com vocês, esse ser de cruz aqui foi pra um outro lugar, tá? Um lugar longe. Foi atrás de uma outra pessoa num lugar longe. Bem longe pra ninguém encher o saco dele ou dela. A cobra. Olha a traição aqui. Isso se não tá com vocês, tá? A cobra. Olha quem é, ó. Olha o ser da ser de cruz quem é. Só que agora ela vai atrás. Ela não vai deixar assim não, tá? Tá engasgada com um monte de coisa. O cão. Com o amigo. Ó, ele foi pra trás de alguém pra recomeçar, ó. A casa. A criança numa imaturidade. A montanha. Foi pra bem longe pra ninguém querer tentar encontrar ele. Chicote. Nossa, como ela tá brava. Já? Realmente, meus amores, agora que a Ratazana Priolenta e o Zé Bochinha é aquele negócio, né? A gente só conhece alguém depois que termina, né? Enquanto a pessoa, um narcisista, tá ali com o love bomb, trazendo todo aquele amor, aquela paixão. E vocês pensando até que era um anjo que caiu do céu. Porque no começo do relacionamento, eles fazem isso. Eles trazem o love bomb. E você fica com aquela coisa na cabeça. Meu Deus do céu. Aonde você tava que eu nunca te achei? É isso que você sempre pergunta pra você. Aonde você tava que eu nunca te achei? No começo, né? Porque agora você quer que ele vá pros quintos dos infernos. Volte lá com os raios que os partam. Que fique lá com os capirotos dele, né? Com as capirotas dela lá. E no começo, é uma ilusão. É um objetivo que ele tem. É uma manipulação, uma lábia. É um personagem que eles fazem, né? Depois, quando chega o descarte, que eles descartam, né? É como se fossem eles tomassem, eles não sentem nada. Eles não sentem emoção, não sentem amor, não sentem nada. E quando chega o descarte, eles te descartam, te jogam. Como se fosse um copinho de plástico, te amassa ainda, tá? E já tá com outra. Já tá com outro. E vocês nem imaginavam isso. E essa pessoa poderia estar com outro, com outra, já com vocês. Só que essa pessoa nunca deu a imaginar que poderia fazer isso, né? Porque é um personagem tão... O que eles fazem, né? É os mimizentos, né? Que às vezes a gente cai na onda. Cai, não adianta, meus amores, falar. O que a gente precisa aprender é não cair mais, tá? O que a gente precisa é não cair mais. Que tudo é uma experiência. E agora a Ratazana Piolenta e o Zé Bochinha descobriu realmente que ele é assim. Que ela é assim. Já está com outra. Pode ter ido atrás de outra, ó. Em um outro estado. Já tá. Pra não... Pra a Ratazana Piolenta não encher o saco dele ou dela lá. Ou pode estar com vocês. Num lugar bem longe. Só que uma coisa eu falo pra vocês, tá? O Seracet Cruz aqui, que fez isso com vocês. Tá fazendo isso com a Ratazana Piolenta e o Zé Bochinha. Que pensou que tava pegando de vocês um anjo que caiu do céu. Já tá também na mão da espiritualidade, tá? Porque olha a torre aqui, tá? Ela muito brava. Se sentindo muito sozinha. Descobrindo muitas coisas, tá? Porque não via. Agora que ela... Sabe quando a pessoa, depois que vai o Seracet Cruz ir embora, a gente fica colocando os pós e os contras? E a gente fica colocando as peças nos lugares certos. Aí você fica, poxa, aquele dia fez isso. Poxa, aquele dia fez outro. Pô, como é que eu pude me enganar? Você não é culpada. Porque ela tá se sentindo culpada lá. Vocês não são culpados. Simplesmente vocês caíram na mão de narcisista. Olha aqui. Ela vai atrás pra brigar, tá? Ela vai atrás até o final do mundo pra brigar. Porque o mundo dela desmoronou. O mundo dele desmoronou. E vai atrás pra quebrar o pau. Tá? Hoje a Ratazana Piorenda, plena sexta-feira, tá? Muito P da vida. Vamos lá? Nome, sobrenome ou apelido. Tá? As letras iniciais. Dos... Da rival, do rival e do Seracet Cruz de vocês também. Onze letras. Letra Q. Letra V. Letra O. Letra E. S. J. D. Y. N. M. E W. Aqui a Ratazana Piorenda Zé Bolchinha Voadora, tá? Que vai chegar, vai querer chegar com voadora já. Então se você estiver por perto Sai fora pra não acertar vocês Se vocês estiverem juntos Porque os narcisistas Eles fazem muito assim Eles voltam pras suas vítimas Enquanto eles estão lá brincando Com um brinquedinho novo Aí eles se cansam do novo Colocam eles na estante E vai pegar os velhos pra brincar Criança não é assim? Olha aqui a criança E esse narcisista Que pode ter voltado pra você sim Porque eles te deixam Num amor tão grande Que é um amor que chega a viciar E a hora que eles vão embora É como se faltasse até o ar Gratidão, axé Vamos lá Ai Regiane Por que você sabe tanto de narcisista Já me perguntaram Uma porque eu fui estudar E outra Tive pai, mãe Família Marido Namorados Tudo narcisista Né? Então E eu também não sabia Só que na minha época Não tinha ninguém que me avisasse Sabe? Não tinha ninguém que me avisasse Que a pessoa era assim Que a pessoa era aquilo Que a pessoa fazia isso por maldade Que a pessoa E eu sempre imaginava Não! É... É karma Karma! Tem que acontecer É karma Deve ser coisa de outras vidas Fica impossível Mas vai mudar E nunca mudava Gratidão, gratidão, gratidão Axé Traga a rival O rival aqui pra mesa Fale o nome dele Fale o nome dela Nós estamos no segundo montinho Com a sodalita Com o diamante vermelho Axé Gratidão Fale o nome do ser A ser de cruz também Axé Gratidão, gratidão Aqui estão separados Tá? Ó Aqui estão separados Aqui estão separados Estão brigando Por Coisas Com Brigam por geladeira Brigam por fogão Brigam em separar as coisas Tá? Ó Um coração deslacerado Né? A raposa Aqui Estalqueando Tá? Querendo saber Com quem o ser A ser de cruz está Aqui a pessoa Estalqueando Eles já se separaram Tá? Já se separaram Só que estão Dividindo as coisas Eles podem estar Com divisão de casa ali Divisão das coisas Né? Quem vai ficar com o que? Mas Meus amores Ela está Olhando Nas redes sociais Para saber Se ele Ou ela Está com vocês Ou está com alguém Tá? Eita Vamos lá Aqui a Ratazana Piolenta E o Zé Bostinha Estalqueador Ali era voadora Aqui são estalqueadores Sabe? Com quem que ele está Por que que ele foi embora Porque aqui Pode ter ido embora Assim ó Da noite para o dia Estou caindo fora Não dá mais Nós estamos brigando muito Tá? E aí Ela falou assim Ou está com alguém Ou voltou com a outra Né? Que seriam vocês Né? Gratidão Voltou com o outro Por que será, né? Que a primeira coisa Que a rival Ou rival Pensa É que são vocês Que vocês são a pedrinha Do sapato dele ou dela Pode imaginar Que não está com vocês Está com outra Está com outro Por que tem que voltar Para vocês? Por que que tem que pensar Com vocês? Porque ela tirou ele De vocês, né? Acho que deve ser isso Ou ele tirou ela de vocês A mente Olha como ela está Procurando saber A consciência Com quem está Com quem ela está E a cura Procurando uma cura Nesse relacionamento E o sol Eita, Lelê Que cura é essa Que ela procura Se ela está Estalqueando A Ratazana Pioleta E o Zé Bostinho Aqui também Possa ter separado Agora E tendo viajado Ah, eu vou Tirar uns dias De férias Tá? Possa estar com Ter criança E as crianças Estão de férias Estar viajando Porque eu vejo O barco ali Me trouxe viagem Agora Tá? E ela pode estar viajando Mas ela está ali No celular Estalqueando a vida dele A vida dela Pra saber com quem está Agora Procurando uma cura Não devia nem Estar ali, né? Nas redes sociais Procurando saber, né? Meus amores Mas fica Não adianta Não adianta Fica Não adianta Gratidão É a mesma coisa É a mesma coisa, tá? Que o ser acerto de cruz Também fica Estalqueando a vida De vocês Eita Olha a navalha Já começando a falar Gratidão A xé Fala Não sei porque Ela falou isso Mas alguém Deve ficar Estalqueando a vida De vocês aqui E aqui não é raposa Não, tá? É ele É ele Porque tem alguns Aqui que o ser acerto de cruz Não voltou pra vocês, tá? Mas estalqueia O barco Olha O que que eu falei? O barco O sofrimento Cada vez que ela olha Ela sofre Que cura é essa? A lua Uma nostalgia Lembranças Muitas coisas escondidas Que está vendo agora Ela parada Mas olha vocês aqui, ó Ela acha que ele voltou Com vocês mesmo Aliança Acabei de falar, ó Coração E os pássaros Se ele não voltou com vocês Está conversando com vocês Ela quer pegar alguma coisa Meu Vai viajar Vai passear Deixa o ser acerto de cruz lá Sabe? Ai, Jesus amado Sabe? Aqui é uma Rapazana É um Zé Bostinha Que eu sinto uma energia Muito de pegar no pé Sabe? De ir atrás Saber o que está fazendo O que não está fazendo Se demorava Por que que demorava Demora muito Mas agora ela procurando Uma cura Procurando a espiritualidade Sabe? Uma iluminação Na vida dela Procurando Indo atrás Das redes sociais De vocês Indo atrás Das redes sociais Do ser acerto de cruz Não vai adiantar nada Vai ver Coisa que não quer E ó Ele está vendo Está vendo Coisa que não quer Vai fazer o que? Ai entra Numa melancolia Numa tristeza Num desequilíbrio Num sofrimento E hoje é assim Tá? Aqui é a Ratazana Estalqueadora O Zé Bostinha Estalqueador Ali é a É a voadora Né? No primeiro Vamos lá? Vamos mexer essas pedrinhas Gratidão Gente Como eu sou estabanada Eu fui fazer a unha Borrei todinha a unha Nossa Quem é assim? Eu sou muito estabanada Letrinha A Nome sobre novo apelido Do ser acerto de cruz As primeiras letrinhas Letrinha A Letrinha D Letrinha F Letrinha Z Letrinha S O M Vamos lá? X W Q E V Beijo meus amores Amo vocês Eita lelê Aqui os dois montinhos Estão separados Tá? Eu tenho energia Dos dois montinhos Separados aqui Eles não estão juntos Tá bom? Gratidão Gratidão Se vocês aí falarem Ai mas eles estão juntos Vai acontecer alguma coisa Porque tá me dando Separação aqui Tá? Vamos ver se você Realmente sabe Que os dois estão juntos Então pode esperar Que esse final de semana Vai ter briga E briga boa Tá? Amanhã Eu venho com o final de semana Deles Tá? Pra vocês Tá bom? Beijo meus amores A cheta Daqui a pouco Com o dia do Do ser acerto de cruz De vocês Mas se você chegou aqui Agora aproveita Se inscreva no canal Aperte o sininho De notificação E deixe um joinha Aí pra gente Pro crescimento do nosso canal Agradecimento A nossa espiritualidade As perguntas Continuam a 15 reais Até domingo Tá meus amores Depois volta Pro preço normal E o trabalho De Maria Navalha Pro final do mês Tá? Pra abertura de caminhos Na energia de Navalha E seu Zé Pilintra É só vocês me chamarem Tá? Pelo WhatsApp Pra explicar o trabalho Pra vocês Tá bom? Muito obrigada Meus amores Axé Amo vocês Até daqui a pouco Gratidão Tchau Tchau Tchau